Então aqui eu adaptei uma mesa pra colocar a minha fritadeira, os recheios e o açúcar e a canela. O meu churros, ele é o churros espanhol. Eu utilizo essa embalagem aí que eu tô mostrando pra vocês no vídeo. Minha barraquinha é de um por um, tá? É bem pequena, mas é super tranquilo, dá pra fazer de boa aqui na frente de casa. E aqui, ó, eu já coloco os adicionais, ó, granulado. Aqui eu tenho confete de chocolate. Tenho coco. E tenho chumbinho, que é aquele chocobol. Então, aqui na frente eu deixo os adicionais, aqui eu frito, né, passo na canela e já venho pra cá, coloco os adicionais e dou pro cliente. Então é isso, gente, não tem nem muito o que mostrar, porque é muito simples, né? Então aqui eu adaptei, ó, só pra vocês verem um pouco de fora, eu coloquei o meu guarda-sol, né, e hoje tá garoando um pouquinho. E adaptei desse jeito aqui, ó. E olha que legal, pessoal, eu estava aqui hoje, é o primeiro dia que eu montei, e eu estava aqui e já chegou uma pessoa pedindo encomenda pro aniversário do filho dela. Aqui na frente, ó, o meu banner, eu não sei onde é que tá, eu estou procurando ainda, que eu vou pendurar ele ali na barraca, mas por enquanto eu deixei essa plaquinha aqui, ó, dessa lousa, pro pessoal saber que é churros. Mas eu vou achar meu banner e vou colocar aqui. Agora que tá mais tranquilo, eu consigo falar com vocês, foi bem correria aqui, né, na montagem da barraca, como foi a inauguração ontem, o pessoal tá gostando bastante, tá tendo bastante clientela. Então, no outro vídeo que eu coloquei lá no meu outro canal, eu coloquei mais detalhes, né, filmei as pessoas comprando, enfim, eu fiz alguns takes mais detalhados, tá bom? Então, corre lá no meu outro canal que vocês vão conseguir ver o vídeo completo. Eu vou deixar o link do meu outro canal aqui na descrição, tá, canal Tânia Vieira. Então, corre lá, aproveita, se inscreve também pra você ajudar a apoiar aí o meu outro canal. Valeu, pessoal, até o próximo vídeo. Não esqueça de ir lá pra vocês verem o vídeo completo. Beijo, tchau!